Vídeo! 103! 3! É isso, eu sou! 4! Sejam bem-vindos ao canal de Tibo Alasso. Eu sou o Diego. Rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer muitas informações pertinentes, dúvidas que vocês torcedores têm de alguns anos e até mesmo grandes anseios. Quando será que Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira e Felipe Coutinho retornarão a seu genuário? Vem? Não vem? E as informações que eu tenho pra trazer pra vocês são ótimas Não é historinha, não é fake news O Souza divulgou as informações no seu próprio Instagram De repente, se ele concedesse uma entrevista para alguém O entrevistador não conseguiria ter tirado tantas boas informações Como ele mesmo jogou no seu Instagram Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer pra vocês aí Volta dos meninos da base, quando que ele volta, projeto de carreira E muitas outras coisas importantes Então, você que está chegando aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos Se junte a família Futebolaço, já são quase 22 mil inscritos Então, com a meta de final do ano chegar a 30, 40 mil Quem sabe? Só depende de vocês Então, vamos logo às informações Como eu disse, o Souza, né? Lá no seu Instagram, lá naquela parte lá de Faça-me uma pergunta, ele abriu lá, né? Tem quase 800 mil seguidores no Instagram dele É por isso que eu falo, rapaziada É importante usar Instagram, ter Instagram Tem muita informação, tem muita notícia boa Segue lá o Instagram do canal Nosso Instagram também está crescendo Quando a gente começou ali o canal, começou a usar o Instagram Tinha 100, 100 e pouquinho Hoje já passamos da marca de 750 seguidores Então, dá essa força O canal tem quase 22 mil E 700 seguidores, ainda é muito pouquinho Aqui no link da descrição tem o Instagram do canal E os perguntaram E aí, Solzinha? Você volta ou não volta para o Vasco? Quando volta? E ele foi bem sucinto Disse que tem um projeto de carreira Vou deixar as imagens passando para vocês aí Em que ele se organizou Se programou Porque ele disse que um jogador em média Tem 15 anos de carreira E durante esses 15 anos 5 anos são de um bom salário Então, trocando em miúdo O Solzinha está fazendo o seu pé de meia Pois ele quer muito Deseja voltar ao Vasco É Vascaíno fanático Doente, assiste os vídeos do Vasco Você vê ele foto dele no Instagram dele Dos filhos dele usando camisa do Vasco Ele sempre fala do Vasco Aí, vou colocar agora um trechinho no vídeo Um São Paulino Perguntando se ele voltaria a jogar no São Paulo Então, não vou nem responder Vou deixar aí o Solzinha respondendo para vocês aí Deu um recadinho dele O que ele disse? Irmão, eu acho muito difícil Porque eu já tenho 30 anos Tenho que terminar meu contrato aqui ainda Que é 2021 E depois Estou tendo muito em jogar Pelo Vasco ainda Por isso eu acho muito difícil Na verdade eu não penso Não é porque está Ou está vivendo boa fase Mas sim Então, meu rapaziada Então é nítido O Solzinha quer muito Vai voltar para o Vasco Falando agora de parte de contrato O Solzinha tem contrato com a Wally Até dia 31 de maio de 2021 Ou seja Ele vai ficar lá por mais um ano e meio É muito, muito, muito provável Que em junho e maio de 2021 O Solzinha possa estar retornando ao Vasco Perguntaram a ele também Se o Vasco estiver na situação que está hoje Seria algum problema ele retornar Ele disse que não haveria problema algum É justamente por isso que ele ainda não retornou Porque trocando em miúdo Ele está fazendo pé de meia dele E quando ele vir para o Vasco Ele não vai vir por causa de salário Ele vai vir porque ele ama o clube É torcedor do Vasco E não quer vir para sudar o clube Ele quer vir para dar Ele quer vir com uma idade boa ainda Para poder render muitos frutos Ao Vasco da Gama E como ele já está com 30 anos de idade Voltaria ali com 31 e meio 32 anos E até perguntaram quando ele pretende Encerrar a carreira Ele falou que se cuida muito bem E mora há 4 anos Junto com um fisiologista Um fisioterapeuta Que é muito amigo dele E ele pretende Se cuida muito Jogar até os 38 39 anos de idade Em alto nível E Dieguinho Mas me diz aí Felipe Coutinho Alex Teixeira Allan Kardec Vem ou não vem Perguntaram também E o projeto lá dos cria Da colina retornar Ele está de pé A informação dele foi Quentíssima Ele disse o seguinte Final de semana Tivemos com uma família Tratando exatamente Sobre isso Sobre isso o que? O retorno de Souza Allan Kardec Felipe Coutinho E o próprio Alex Teixeira Os 4 Que dizem recorrentemente Sempre dizem o seu amor O seu carinho Dos últimos anos Eu não me lembro Tirando o Edmundo Os jogadores Criam a base Do Vasco Que são tão Identificados Com o clube E defendem E falam tanto Do Vasco Ah Diego Mas o Maracalha Jogou no São Paulo Jogou no Palmeiras Jogou no Santos O Alex Teixeira Está rodando a vida Na China Na Ucrânia Justamente por isso Não é porque os caras São torcedores do clube Que eles vão vir Passar a vida inteira No clube Não funciona assim Tanto é que os jogadores Que passam no Vasco A maioria sai Com o salário atrasado Os salários Que se pagam lá fora Não dá nem Para se comparar Com os que o Vasco Teria condição De pagar aqui no Brasil Então eles estão Mais do que correto Estão fazendo-se Um pé de meia deles Lá E querem retornar Ao Vasco sim Não já com 35 Com o 36 Já esfarelando Não em condição De retornar ao clube Alex Teixeira Toda vez que vem O Brasil Vai a São Genoário Vai visitar os jogadores Vai aos jogos do Vasco O Felipe Coutinho Idem O Souza também Allan Kardec Todos eles O Douglas Luiz Agora que está na Inglaterra Foi vendido em 2017 Também Então nós temos conseguido Gerar uma nova geração De vascaínos Que amam de verdade A Cruz de Malta Estão seguindo as suas carreiras Mas devem voltar E para confirmar isso Que o Souza falou Vou colocar algumas fotos Com vocês A reunião que ele teve Com quem ele falou Nesse projeto Foi o Felipe Coutinho Ele esteve na casa do Coutinho Foi visitar ele Está aí a foto dele Com a família do Coutinho Conversando sobre esse retorno Não retornar ao Vasco Então De fato existe Allan Kardec Tem contrato com o Lifan Da China Até 31 de 12 de 19 Mês que vem Se encerra o contrato dele Provavelmente deve renovar Por mais um ano Alex Teixeira Tem contrato com Não esqueci o nome do clube dele Agora vai passar na tela Para vocês Até 31 de 12 de 2020 Tem mais um ano De contrato O Souza O Souza Tem contrato Até 31 de maio 2021 E o Felipe Coutinho É mais novo Tem 27 anos O Souza E o Kardec Tem 30 O Teixeira Tem 29 O Coutinho Tem 27 O Coutinho Pelo jogador midiático Que é O Coutinho Deve ser o último Dos moicanos A retornar ao São Januário Deve se levar Mais uns anos Mais um tempo Deve fazer Mais 4, 5 anos De Europa Mas depois Futuramente Retorna ao Vasco Ele tem contrato Até o meio do ano Que vem Com o Bayern de Munique E muito provavelmente O Bayern Irá comprar ele De repente Faz um contrato De 5 anos O Coutinho Vai ter aí 33 anos de idade De repente Depois desse contrato Aí sim Com 33 anos Já Bem estruturado Muito rico Retornaria ao Vasco Então né rapaziada Sei que está todo mundo Eufórico Está circulando aí Nos Instagram Nos fóruns Não é mentira O Souza É um cara muito sério Falou sobre Todas essas questões Está tudo no Instagram Dele lá O Instagram Fica por 24 horas Deixa até avisar vocês Souza 5 Segue o Souza Lá no Instagram E segue o Diego Também né rapaziada Então esse foi o vídeo Que eu tinha para trazer Para vocês Os crias da colina Provavelmente Devem estar retornando Ao Vasco Em 2021 Porque o Souza Contrata o meio do ano de 21 Teixeira Contrata até o final Do ano que vem Allan Kardec Acaba esse ano Mas devem Lavar por mais um Então devem estar ali Negociando Combinando de todo mundo Voltar ao Vasco Ali em 2021 Então vamos aguardar O amanhã Deus pertence Não é fake news Dá uma olhada lá No Instagram do Souza Então galera Muito obrigado Pela moral que vocês tem dado E eu já estava Produzindo esse conteúdo E mais tarde Ali de tardinho Eu vou soltar um vídeo Do crias da colina Vou montar um time Só de jogadores Da base do Vasco Todos em atividade Não tem Romário Edmundo Essa galera Que já aposentou não O Felipe Só jogadores em atividade E eu duvido Que a gente não ia ser campeão Com esse time aí Segura aí A série É Vasco Só com os moleques da colina Daqui a pouco O vídeo vai estar no ar Espero que vocês gostem 1, 2, 3 Futebolazo Tamo junto família O bagulho que faz o golaço Fui! Paz caído O incentivo é todo Não pode parar